Música E aí, eu dei ver vocês aí! Antes de assistir o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vamos fazer esse canal crescer? Acredito em vocês, né? Bom dia, né? E o Vitinho, né? Não passam de especulações, né? Tirando o Ricardo Oliveira, os outros três, desde 2016 que se especula, que viria pro Flamengo, 2017 a mesma coisa. São só especulações, não tem nada. O Flamengo pode ter interesse, como o Flamengo tem até no Messi, até no Cristiano Ronaldo, mas não tem nada de proposta, nada de acerto. O Wallace tem o desejo, sim, de vir jogar no Flamengo, ele já manifestou, porém o clube dele não libera. Não libera. Vamos ver na janela do meio do ano o que pode acontecer. Após a Copa do Música Após a Copa do Mundo, vamos ver o que pode acontecer. Mas não tem negociação em andamento. Não tem proposta oficial. Tem... já houveram sondagens no ano passado, esse ano não tem nada. O Flamengo tá brigando em outras frentes. O Flamengo quer um lateral e um atacante. Isso o Flamengo quer. Especula-se também o Adriano. Não tem nada certo. Ok, gente? Eu serei um dos primeiros a noticiar aqui quando o Flamengo realmente contratar, porque eu não gosto de fake news. Eu dou a notícia que é, que aconteceu. Eu não faço títulos, fakes, só pra chamar visualizações. Quem me acompanha, quem acompanha o meu canal, sabe do que eu tô falando, testifica do que eu tô falando. Minhas manchetes são manchetes verdadeiras. O dia que vocês virem aí, Flamengo contratou fulano de tal, pode abrir o vídeo que o Flamengo contratou. Então, gente, eu vim aí desvendar esse mistério aí que um monte de emissoras de TV, de canais, de YouTube, vem sempre me dizendo, Flamengo contratou, Flamengo está fechando. Mentira, não há negociação. As negociações só serão após, quer dizer, durante a Copa do Mundo, né? Pra se definir após a Copa do Mundo. Quando a janela se abre, os jogadores são contratados, são vendidos, né? E assim, Flamengo pode sim perder o Vinícius Júnior, né? De fato, o Real Madrid o quer, né? Mas ainda não tá nada definido, como falaram que está definido. Não tá nada definido. Tem a possibilidade dele ficar assim até o final do ano. E nos ajudar nesses campeonatos que estamos disputando. Muito bem fez a nossa diretoria de manter o Barbieri. O cara muito inteligente, mostrou o seu potencial. Tá fechado com todo o elenco. E eu tenho certeza que vai nos trazer muita alegria se a diretoria deixá-lo trabalhar. Mais uma vez eu falo. Então é isso, galera. Deixe o seu joinha. Enche de like. Vão me encher de like. Vão me encher de like, gente. Vão me encher, transbordar de like. E pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Que você vai estar se inscrevendo num canal que não tem fake news. É notícia verdadeira. Aqui é o Custódio Flamenguista, sempre pra Paralíngua. Pra você que faz parte da Mãe Melhor Nação Nesse Mundão. A nação rubro-negra. Tamo junto, nação. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sabe por que eu tô de braços cruzados? Porque vocês ainda se inscreveram. Se inscrevam no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Nem parece que é Flamenguista.